Eita pessoal, chegamos aqui mais uma vez, né pessoal? Hoje nós viemos tirar a rita, deixou ontem aí, né? Então agora vamos passar aqui nesse pé daqui, com essa cachorra d'água aí, vamos subir pra cima, né? É, pessoal, acompanha a gente chegando lá no local, vamos mostrar um pouquinho, né? Isso, agora ninguém sabe também se arreitar, né? O peixe vai arreitar no manzinho, né? Vamos lá conferir, né? É quase sete, mais sete horas amanhã já, né? Mais sete horas, é. Bastante longe, a estrada também está muito boa ainda, né? A gente vem de longe, viu? Difícil acesso aqui. Mais ou menos, nós gastamos uns 40 minutos pra ficar, né? De moto. Então, nós vamos passar aqui e vamos pra lá, agora está mais joelhado o resultado, né? O menino trabalha naquela roça lá, ele é um plantio de batata. Falei com ele domingo, ele viu elas aqui nessa cachoeira. Viu duas, né? E o senhorzinho que tem a roça de cafinho ali, viu elas umas duas vezes já, né? É. E eu acho que não pegaram, não que não falaram que tinha pescador, mas pra cá nós já veio duas vezes aqui e não vimos que veio de pescador, né? Não pegaram nada, muita água no rio. Muita água, é. Vamos passar pra lá? E não tem somo não também, né? Ah, tem não, tem muitas. Tem muitas, né? Tá com a caçamba na frente, porque se ele cair no poço, eu paro de gravar e socorro ele. É. Mas a caçamba tá mais fraca agora. É que ultimamente ele levando umas quedas boas nos vídeos, viu? E a caçamba tá levando um pisacete, né? É. É gravíola, monta-se de graviola. É graviola, meu. É graviola? É um pé de graviola, tá carregado. Olha, que fruto. Daqui pra cima, pessoal, tem uma extensão enorme desse rio. E aqui o pessoal fez essa passagem de pedra. Ela chega, ela descer aqui e volta. O pessoal vê. Tem que ser bonito e lindo, viu? E a caixa é de luz, né? Listo que é a beleza. Agora é minha vez. E a caixa é de luz. Olha lá. Tá aqui no verão. Agora não, tem um bicílio. Mas até a gente tá usando aqui, ela tá de jeito mantando, né? É, pra fazer tomar banho aqui. É quase no ponto turístico aqui, né? Tem até um barzinho ali, viu? Que tá fechado agora, né? Tem um barzinho ali, assim, por exemplo. É. Tem umas mesinhas. Olha lá, vamos subindo. Ali é outro córregozinho, né? É, ontem mesmo eu tava pensando, quando eu chego aí em casa, ontem, a noite. Olha, aqui você joga tarrafa nessa região aqui, né? É. Mas ali não tem como jogar, ali já é outro rio, já subindo, né? Ali já é outro rio. Do jeito que esses peixes, esses peixes que nós chamamos aqui, é que nem aqui, se escondeu aí, já era. É. Né? Tem um esconderijo pra ela. Tem um esconderijo. Agora, quando aí acontecer a patrar mais aquele rio, que baixar mais isso, e ela é aquela água escorrida aqui, ele matar ali, quem sabe acabar? Ah, vai ter tanto peixe no mundo nesse rio. Sim. A barragem lá é imensa, todo dia sangra. Quem sabe quanta quantidade de peixe que vai ter não aí nesse rio. Eu não tô vendo nada, Rui. Tô vendo. Sai. Para que virou boa, viu? Vai que levaram. Ela não tem boa não, né? É um cordãozinho preto. É um cordãozinho preto. Vai cá, não. Ó. Tá? Tá. O cara tá quase cá, só foi falar. Esse cipó, quase derrubou a nossa raída, não foi? Foi. Vai, deixa eu bater no meu revólver. É, passou o revólver nele. Ontem quase caiu de novo. Rapaz, aí tem um negócio, só as pedras puxou ela, ali naquela região, e tem um negócio arraiado aí. Rapaz, afundou mesmo. Afundou. Até aquela cabeça que você amarrou lá no capim, até desapareceu. Desapareceu, foi? Pô, não tá lá mais não. Era o cordão vermelho, não era? Eita, poxa, e mesmo? Então nós vamos olhar, pode ser que tenha um peixe aí, viu? Oxi, afundou, afundando. De bem que tá bem amarrado aqui nesse turno, né? Tá bem esticado aí. Ela tá amarrada aqui e aquela tá feia. Mas lá, foi-se embora. Então, eu tô dizendo, pode ser amarela aqui e puxou, né? Amarela, mas vai afundar assim, olha. Isso aí é peixe, não viu? Esses comeram aí. Isso aqui ficará seco, como nós chamamos. O sol tá bem amarrado aqui, viu? Tá. Olha, deixa eu olhar agora. Fazer o cordão, porque essa rede aqui, ela tem, olha lá, ela tem cinco mediaduras, não tem? Tem, mas ela subiu agora. Olha que puxou aí. Agora tem que dar as pedras aqui, puxou, amarela. Não é impressionado, né? Com certeza. Soltou lá. Só recolher aqui pra ver. Encarreceu a rede d'água, fica amarela. Era bem branquinha. Faz o quê? Tem que pegar no cordão de baixo. Aquela saia? Saia. Essa rede é a, tá bom? Olha o cordão aí, ó. E aí, vai tirar não, viu? Tirar não, será? O que que houve, velho? Não, o negócio é engraçado. Tem um negócio enganchado aí. Alguma coisa enganchou aí. E aí? Tem que entrar, né? Tem coragem. Se for o jeito, vamos ter que entrar. Alguma coisa enroscou aí embaixo. Ah, tem um negócio aí enganchado. Agora ninguém sabe o que vai ser, né? Ela tá abaixa demais. Alguma coisa deu, é isso. Ainda puxou pro pé do touco aí, não foi? Foi. Vamos entrar, seu jeito. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado. 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 Só está aí a tralha, né? A gente tirou. Infelizmente alguma coisa aí amarrou ali embaixo, enroscou nos palos, a gente quase não tira. A enganchada aquela deu aí, né? Ninguém sabe se foi o peixe ou foi o rio que carregou, mas destruiu tudo aí, rasgou, não foi? Essa não fecha mais para nada não, né? Essa peraça aí já era. Isso aqui só pozinho, tá aí aproveitando só os podjão agora, né? E a gente estava aqui se enxugando e assistindo aqui o rio. Rapaz, tanto o peixe de se matar aí batendo, a gente não sabe não o que é isso. Agora, essa maia aqui, essa rede é uma maia meia grande, né Léo? Se for um peixe meio pequeno, ele passa para lá e para cá e não malha, né? E não malha, é. Tem que ser um peixe muito grande a maia nessa rede. Agora que ela abaixou muito, então eu desconfio que alguém bateu nela aí e enroscou embaixo, né? Pode ter certo, e pode ter puxado esse pau, você entrou aí também, né? É. Ela tem esticado. Um peixe com 5, 6 quilos no rio de sangue tem muita força, né? Ah, tem. Agora aquele que levantou essa linha nesse cantalinho não dá cheira não, pode ser da cheira não, que elas estão pegando aqui do rio, né? É que elas produziram, o pessoal está pegando muito a pequena. Não pode ser de lábia, né? Não pode ser de lábia, é. Agora que nem sempre nós ficamos pensando aqui e falando, para pegar um peixe numa bagacinha de pau dessa aqui dentro do rio. Só quando ele secar mesmo. Só quando ele secar, né? Tem como não. Não, não tem condição de pegar um peixe aqui não. É um bambu para pegar um peixe para um rio desse, né? Então pessoal, a gente está se deslocando agora lá na barragem, a gente arrumou um monte de anzol lá, próximo à ceva, né? Com certeza. Tem muito peixe comendo na ceva, pode ser que algum pegue no anzol, a gente vai lá tirar agora. Vamos subir para lá, né? É só acompanhar o próximo vídeo. Pessoal, até a próxima aí. Valeu? Valeu pessoal. Tchau.